Do chão que brota a vida, mingo ao dia Do ventre amor, histórias de sonhar, vamos cantar Seiva a saliva cresce entre as frestas Escorre para o sol molhar o tempo que virá Lá de longe ouçam devagar Vozes ancestrais nos inspirar Luas cheias cantam para elas Nova terra vai se levantar Do chão que brota a vida, mingo ao dia Do ventre amor, histórias de sonhar, vamos cantar Seiva a saliva cresce entre as frestas Escorre para o sol molhar o tempo que virá Lá de longe ouçam devagar Vozes ancestrais nos inspirar Luas cheias cantam para elas Nova terra vai se levantar Ye, 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 ye E hey, ye, ye Ye, ye